Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de treinamento, a gente vai estar fazendo aqui um exercício técnico junto com coordenativo, um exercício super bacana com variações para você poder treinar em casa em espaço reduzido, então muito fera o exercício, vai te ajudar muito a melhorar a sua coordenação e o seu controle de bola, tá certo? Beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não treina comigo, bora treinar comigo aí. São centenas de exercícios para você poder treinar em casa aí, muito bacana, show de bola mesmo, vai te ajudar muito, além do curso de drible que está tudo junto lá, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal, vamos lá. Galera, então vamos lá, esse aqui é o exercício, eu coloquei aqui seis pratinhos amarelos e seis pratinhos pretos e dois pratinhos amarelos no final, tá certo? Para que eu possa estar realizando o exercício aqui. Então eu começo com uma condução onde eu vou estar usando o lado de fora e o lado de dentro, que é a parte externa e interna do pé, do pé direito e pé esquerdo para estar fazendo, certo? Então eu inicio aqui, usando o lado de dentro e o lado de fora do pé, paro a bola e aí vou fazer o trabalho coordenativo aqui. Essa é a primeira variação. Terminei, dou sequência, usando o lado de fora e o lado de dentro do pé, certo? E aí finalizo aqui, beleza? Nisso eu volto lá para iniciar novamente. Então essa é a primeira variação, tá certo? Música 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 Pessoal, a segunda variação é o seguinte, hein? A gente vai seguir fazendo a condução aqui, normalmente, igual a gente fez na primeira variação. Aqui eu vou parar a bola e ao invés de eu fazer o coordenativo aqui passando por cima, eu vou fazer um frente e costas rapidinho. Frente e costas rapidinho e já saio novamente. Então passo aqui e aí venho de novo, frente e costas e aí termino já voltando para o início, tá certo? Então essa é a segunda variação, beleza? Música Música Galera, então é o seguinte, A terceira variação, eu vou estar utilizando tantos pratinhos pretos e amarelos, todos com condução, tá? Vai ficar bem legal que você faz um vai e vem e vai dando sequência até o final. Então aqui eu inicio aqui normalmente, igual eu estava fazendo e aqui eu já faço no pretinho, continua e aí dou sequência, sem pausa, terminei aqui, aí já posso passar entre os dois, posso voltar acelerado também. Então essa é a terceira variação, certo? Do nosso exercício aqui. Música 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 Galera, então é isso aí. E aí o vídeo super bacana aí, dá para fazer várias variações aí, se você quiser usar a sua criatividade também, aproveita, acrescenta no exercício aí, bora treinar e melhorar de verdade a sua técnica aí e o seu controle de bola, tá certo? Fechou? E não se esqueça, link da Footcrack na descrição, bora treinar junto aí que vai ser show. Valeu! É nóis, hein? É nóis, hein?